Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, esse vídeo aqui é mais pra um bate-papo aí com vocês Pra saber o que vocês estão achando aí dos vídeos aqui do canal, se você está gostando E também vou falar sobre um tema aí que eu já falei em outros vídeos aí Mas que está muito próximo aí, um acontecimento aí inédito Que você só vai saber se você assistir até o final do vídeo Mas antes gostaria de pedir a vocês, que se não for inscrito aí no nosso canal Peço a vocês que se inscrevam, deixe o like, ative o sininho das notificações Para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado aí e vai assistir em primeira mão Certo? Eu fiz dois vídeos anteriores a esse O primeiro foi falando sobre manutenções que você precisa fazer E que é indispensável nas viagens aí longas que você vai fazer aí Viagens interestaduais aí, viagens de Bahia, Piauí, Paraná, Goiás, Brasília Saindo de São Paulo aí, viagens longas aí É claro que o carro tem que estar sempre revisado Mas eu abordo esse tema especificamente no penúltimo vídeo a esse No último vídeo, eu falei sobre... O tema foi... Não tenho experiência Posso pegar a rodovia? Também está aí no canal É o vídeo anterior a esse Beleza? Por que que eu estou falando isso? Estou abordando temas, pessoal Sobre estradas, rodovias, dicas Porque está próxima aí a viagem que eu vou fazer aí para o Nordeste Né? Vou fazer agora no comecinho de dezembro agora de 2023 Vou estar registrando tudo aí para vocês Eu peço a vocês que fiquem aí até o final desse vídeo Que eu vou falar uma super novidade para vocês aí Uma dica de ouro Nenhuma informação que nenhum canal já falou aqui Tá bom? Mas para que você assista aí Né? Você vai ter que... Ficar até o final do vídeo aí É, então no finalzinho se você gostar Deixe seu comentário Já se inscreve aí para não perder as novidades, tá bom? Para que você entenda o final Eu preciso explicar o começo, o meio Para chegar no fim, né? Então vamos lá Primeiramente eu gostaria de saber de vocês Né? Se vocês estão gostando dos nossos vídeos Né? Qual a parte Que você mais gosta aí dos nossos conteúdos, né? Se é a parte de filmagens Se é o nosso bate-papo, né? Ah, eu gostei mais da... De quando você filma mostrando Né? Mostrando os locais As ruas, as rodovias Ou eu gosto do seu vídeo Porque tem um bate-papo legal Né? Tem um bate-papo legal É o que você fala É... O que você... É... Por onde você passa É... Também é muito legal Mas... É o que você fala também É muito importante e tal Né? Ah, eu gosto de quando você passa Por rodovias Eu gosto de quando você passa Por perímetros urbanos No finalzinho do vídeo Pode parecer um vídeo assim Ah, mas qual o intuito do vídeo? Você só vai entender Se você assistir até o final do vídeo Como já falei Vou fazer uma viagem aí Para o Nordeste E eu preciso saber É... O que o... Os meus inscritos Os meus ouvintes aqui As pessoas que assistem O meu trabalho Né? Porque isso aqui Para mim é um trabalho Eu faço com toda dedicação E todo carinho Para vocês aí A melhor qualidade possível Né? Então... Eu gostaria de trazer O melhor conteúdo Para vocês O que você mais admira Nesse trabalho Beleza? Um exemplo É... Se você... É... Gosta... Quando eu filmo as rodovias E também... Gosta do... Do bate-papo Do que eu falo aqui também Né? Aí você vai... Aí você vai assistir mais vídeos Sobre esse tema Ou seja Se tiver uma quantidade De pessoas É... Que comentam É claro que você vai deixar isso Nos comentários Se tiver uma quantidade De pessoas Que gostam mais É... De... Quando eu falo Filmo Como eu estou filmando agora E falando O bate-papo Se você gosta Desse tipo Eu vou procurar Estar fazendo mais conteúdos Na viagem Do Nordeste Né? Porque eu vou Eu vou passar Várias horas Viajando Horas não Dias, né? Claro que Vai ter dias Precisa somar horas Né? Mas eu me refiro Ao seguinte É... Vou ficar vários dias Na rodovia O rapaz está alertando aí Que a porta do... Traseira do senhorzinho ali Está aberta Então Vou ficar vários dias Dois dias Especificamente Em uma viagem só Vou pro Piauí Vou do Piauí Pra Bahia E da Bahia Pra São Paulo Isso aí vai ser uns cinco dias Mas enfim Então Eu vou ter muito Tempo E muito conteúdo Então O que eu quero abordar Nesses conteúdos Se a maioria Das pessoas Gostam É... Gostam de vídeos Longos aí Coloque Eu gosto mais Quando seus vídeos São longos Se você gosta É... De vídeos Curto Ah, eu gosto De vídeos mais curto De dois a quinze minutos Vou trazer Sobre esse tema também Ah, eu gosto Quando você Dirige Mas não fala Filma só rodovia Também vai ter Ah, eu gosto Mas quando você Filma, dirige Dá dicas Importantes Também vai ter Então pra isso Eu peço a vocês Esse vídeo É especificamente Pra trazer Esse tema E é claro Que tem uma novidade Também no final do vídeo Como eu já disse Mas Eu peço a vocês Que comentem Aí Seu comentário É muito importante Pra nós Não custa nada Se você colocar Só oi Nos comentários Já vai me ajudar Se você colocar Um legalzinho Um joinha Vai me ajudar Se você der um like Vai me ajudar Se você compartilhar Vai me ajudar Mais ainda Então é o seguinte Travo O trânsito Então é o seguinte Se você gosta Do meu trabalho Gosta do Do conteúdo Que eu faço Aqui Então pessoal Comente aí Ó Eu gosto disso Gosto Porque assim Eu só vou saber O que o meu público Gosta mais Através dos comentários Inclusive Se você não gosta Eu não gosto Quando você fala isso Entendeu É claro Que eu abordo Aqui vários temas Não tem um tema Específico Todos os vídeos Eu falo sobre isso Não É cada vídeo É um vídeo Diferente É claro Eu abordo vários temas Abordo Mas tem vídeos também Que eu simplesmente Põe pra gravar E começo Conversar aqui No vídeo É falar Sobre o que está passando Na hora E tal É que é também Importante Se você gosta Quando eu apareço Mais nos vídeos Ah eu gosto Quando você aparece Nos vídeos Quando você fala Onde você está Que nem Eu iniciei esse vídeo Não falei onde eu estava Pra vocês verem aí Agora eu estou aqui Na rodovia Anianguera Sentido Lapa aqui Vou sair na avenida Monte Pascoal Sentido Centro da Lapa Beleza Mas como já disse É Esse não é um vídeo Né Esse não é um vídeo aí Que Que fala Sobre Que eu estou dirigindo E falando sobre os locais É mais Pra pedir a vocês Pra comentar O que vocês mais gostam Porque eu vou ficar Vários dias na estrada Certo Então Nesse dia da estrada aí Né Eu vou Abordar Abordar vários temas Então pra eu saber O tema que mais agrada A vocês aqui O tipo Se é eu falando E filmando Se é simplesmente Só eu filmando Ou se é onde eu falando Onde eu estou Aí eu gosto mais Quando você É Dirige E filma Dentro das cidades Aí eu vou filmar Aonde eu estiver passando Eu vou filmar Dentro das cidades Ah Tô passando em Araguari Tô filmando aqui Araguari Né Beleza Pra que eu não Por que Disso Porque as vezes Eu tô filmando aqui Falando Tal Tal Aí não quero mais falar Não tenho mais Não tem como eu fazer A viagem inteira Falando Porque haja garganta Também Aí eu Vou parar de filmar Porque eu não Não posso falar muito Né Ah Já Não tenho mais o que falar Então No momento Né Se eu for falar Fala a viagem inteira Mas É algo que é relevante Pro nosso canal Né Aí eu paro de filmar Porque Pra não ficar um vídeo Só filmando Sem falar nada Aí de repente Você gosta Daquele vídeo Ah Eu gosto Quando você Filma e não fala nada Mas aí eu não sabia Então Eu vou procurar Quando eu não Tiver mais o que falar Vou deixar o vídeo rolando Filmando Sem falar nada Né E também vai ter Vídeos aí Que vai ter O bate Bate papo interno Do carro Né Que a gente vai As nossas conversas A gente vai viajar Conversando Né Vai ter aí também Né Vai ter vídeos Assuntos do vídeo Assuntos relacionados Ao vídeo E vai ter bate papo Da gente mesmo Que eu vou estar Filmando E a gente vai estar Conversando dentro do carro E Vocês vão ver aí Sobre o que a gente Tá falando E tal E é isso aí pessoal Então pessoal A novidade Que eu tinha pra falar Pra vocês Que eu falei Que ia falar No No final do vídeo É Antes disso Eu gostaria de pedir Desculpa a vocês aí Porque a imagem Não tá muito boa Porque o sol Está na nossa frente Entendeu Então tá Imagem muito Muito escura Né Eu não gosto De fazer vídeos Né Quando a imagem Está assim Né Mas vocês vão Eu estou tentando Focar Mas ele desfoca Né Tá vendo aí Já ele escurece De novo Porque Começa a focar No céu Né E não nos carros Né Aí Piora a imagem Né Eu vou tentar Colocar um Uma parte mais escura Aí na Onde você está Vendo aí Acima desse Uno Na tela No para-brisa Do meu carro Pra melhorar As imagens Aí nos vídeos Mas agora Não vai dar Pra colocar Porque já está Próximo da viagem Então pessoal O que eu queria Falar pra vocês Aí no final Do vídeo Eu vou mandar Fazer copos Camisetas Do canal E só você Que está Comentando Nos vídeos Né Você que está Comentando Nos vídeos Está compartilhando E deixando Like aí Eu só vou saber Quem vai ser As pessoas Que vão participar Do sorteio Através Daquelas pessoas Que comentam Nos vídeos Então eu vou pegar O nome De cada pessoa Que está comentando Nos vídeos Né Vou anotar O nome Vou Vou sortear Aí umas Cinco pessoas Pra enviar Copa e camiseta Do canal É claro O canal Está pequeno Ainda O canal Está crescendo Mas Com fé em Deus O canal Vai crescer Mais Através Da ajuda De vocês Aí Da sua inscrição De compartilhar Com seus amigos Aí Outros amigos Chegando aqui No canal Assim que eu atingir É A quantidade Suficiente De inscritos E de comentários Eu vou estar fazendo Copos e camisetas Né Como gratidão Por todos os inscritos Do canal Por todos os comentários Está bom Essa é a novidade Que eu gostaria De passar para vocês Eu não vou Filmar mais Um pouco Até porque Os nossos vídeos São geralmente De 10 12 a 15 minutos Mas Os últimos vídeos Ficaram muito longos Aí Então tem amigos Aí que não gostam Tem uns que gostam Mas tem outros Que não gostam Então esse vídeo Aí é um É um vídeo Mais Mais pequeno Aí né Vídeo pequeno Menor tempo E também Porque a imagem Eu não estou gostando Da imagem Eu gosto de trazer O melhor A melhor visibilidade Aí né Estamos contra A luz do sol Então não ajuda Muito aí Na imagem Mesmo eu focando Aqui como eu foquei Agora Ele desfoca Mas Esse foi Mais um vídeo Aí para Para fazer esse pedido A vocês Comentem aí O que vocês Mais gostam É O tipo de conteúdo Que você mais gosta Aqui do canal Né Claro que O conteúdo É vlogs Né Viagens Né Mas Vai ter novidades Aí no No Piauí Também Vou filmar lá Registrar alguns momentos Lá Vai ter uma Vai ter muita novidade Aí Então para não perder Se inscreve aí Compartilhe com seus amigos Tá bom Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tá Que Deus esteja no coração De cada um de vocês E logo logo Eu volto com mais novidades Aí Tá bom